Bem, agora vamos iniciar esse novo projeto, eu espero que todos gostem. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like maroto, comente à vontade, compartilhe nas suas redes sociais. Agora, iremos trazer relatos de pessoas que nos mandam seus relatos em privado. Se você quiser enviar também o nosso e-mail, nosso Instagram e nosso Facebook, todos estão na descrição desse vídeo, no alto de um prédio em Porto Alegre. Em janeiro, eu e uma turma de amigos partimos para a cidade de Porto Alegre, com o objetivo frequentar o fórum, sendo que ficamos durante o período de uma semana. Em nossa estadia, nós ficamos em um apartamento de uma amiga, num prédio da cidade, e foi ali que tudo aconteceu. O centro dessa história não se baseia no objetivo da viagem, mas sim no prédio em que ficamos. Como o prédio em que nossa amiga morava, se localizava bem na zona central da cidade, ele possui uma longa e longa história, sendo muito antigo e muito grande. A sua estrutura interna, como as paredes, todas eram de madeira, o que dava um ar de clássico. Parecia que muita coisa ali já havia acontecido. O ar também não era comum, dando a impressão que ao entrar nesse prédio nos sentíamos em outro mundo, mas o que mais marcou mesmo foram os dois elevadores de madeira, que quebravam o silêncio por misteriosos estalos, que a princípio pensávamos ser causados pela sua mecânica antiga. Nenhum dos companheiros da turma tinha caustrofobia, mas, quase que inevitavelmente, ao entrarmos no elevador, sentíamos uma terrível sensação de sufocamento e mal-estar. No meio daquela semana, em uma noite, faltou bebida no nosso quarto, sendo que eu, mais dois colegas, ficamos encarregados de comprar cerveja às três da madrugada. Sabe como é a famosa bagunça? No momento em que voltamos à nossa busca, frustrada, entramos no elevador da direita, pois já estava esperando no térreo. Curiosamente, nós tínhamos descido no da esquerda. Entramos e todos são testemunhas que pressionei o botão do sétimo andar. Estranhei e comentei com o pessoal que estava demorando para chegarmos em nosso andar. Quando começamos a contar os pilares, notamos mais de dez andares passando por nós. Misteriosamente, o elevador parou no décimo sexto, sem abrir as pressas, portas e madeira uca. Um terrível silêncio tomou conta do ambiente, enquanto olhávamos um para o outro, abismados e, ao mesmo tempo, buscando alguma explicação para aquilo. De repente, ouvimos o motor acionando com um ruído bem próximo da gente e, por isso, deduzimos que estávamos perto do último andar do prédio. Conseguimos também ouvir que o elevador da esquerda parou no mesmo andar que o nosso, abrindo suas portas e, segundo depois, abrem-se as portas do nosso elevador. Todos, apavorados, saem imediatamente do elevador e observam que não tem nenhuma pessoa conduzindo o outro elevador. Então, descemos rapidamente pelas escadas até o sétimo andar. Dois dias depois, ficamos no mesmo prédio novamente durante a noite e, todo o tempo em que não conseguimos dormir, ouvimos claramente que os elevadores não pararam de funcionar e isso tudo já era de conhecimento de toda turma. Às vezes, alguns ruídos mais altos me despertavam novamente. Na manhã seguinte, resolvemos comentar os fatos com o dono do bar, onde tomávamos nosso café da manhã. Ele nos olhou com seriedade e, ao mesmo tempo, com o ar de quem já tinha ouvido muitas vezes a mesma história. Então, nos contou que, no século passado, o prédio era um hotel e nele trabalhava um homem que dedicava a vida ao bem-estar e à limpeza do local. Era responsável por toda a manutenção do prédio, bem como os elevadores, sendo que um fato horroroso acabou com a história do hotel. O homem, cujo ninguém se recordava o nome, no dia da manutenção dos elevadores, estava ajustando a altura que o equipamento para em relação aos andares. Seu alinhamento estava muito acima do normal. Não se sabe como, mas dizem que ele acabou caindo do décimo sexto andar, quando entrou no espaço destinado à ocupação do elevador. Mas este não estava no mesmo andar. Enfim, dentro da realidade, a gente até hoje se pergunta, isso foi uma simples coincidência? Coincidência? Achamos que sim, mas a partir dessa temporada, todos nós passamos a usar as escadas. Coincidência? 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 Coincidência?